Bom, pessoas aí falando Feliz Dias das Mães, a gente não dá Feliz Dias das Mães, Feliz Dias dos Pais, nem Feliz Natal. Nós não comemoramos datas assim, tá bom? Por exemplo, hoje no Dia das Mães de vocês, não foi Dia das Mães aqui em Portugal, que se não me falha a memória. Então assim, não é um dia, é um dia aí do brasileiro, o dia da mãe do brasileiro. Não é um dia da mãe de Portugal, por exemplo. Não sei se na Europa toda é assim, não me lembro, porque faz anos que eu não trabalho esse tipo de coisa. A minha mãe já fez a passagem em 2000 e... esqueci o ano. Tudo bem? Sei que foi 7 de setembro, mas eu não me lembro quando. Eu me lembro que nós estávamos na Itália ainda. Nós estávamos na Itália, mas não me lembro quando. Bom, mas enfim, e não é por isso que eu não comemoro, não tem nada a ver, mas eu obviamente já estava longe dela, porque ela estava no Brasil. Mas, obviamente, com muito respeito, quando nós estávamos juntos, eu ia, visitava ela e tal, fazia aquele que era de praxe para a contentar. Mas eu já tinha isso em mente, como a Luciana também tinha. E hoje, mais do que nunca, como os seres de luz nos ensinam e ressoa isso com a gente, é um dia comercial. Na verdade, o fundamento do dia das mães é um dia comercial, dia dos pais, dia dos namorados. Isso é um dia comercial, um dia para... Páscoa... O que PT lembra Páscoa? Primeiro ovo de Páscoa. Não é verdade? Então, assim, isso é uma cultivação comercial, onde induz o comércio a poder vender mais, né? Onde as pessoas, às vezes, se endividam para poder comprar um presente mesmo não podendo, porque fica chato não dar um presente para minha mãe, né? Para o meu pai e assim por diante. E como o ovo de Páscoa, que eu sei que tem gente que até faz... Parcela ovo de Páscoa, né? Paga parcelado ovo de Páscoa, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito triste, na verdade. Não porque a pessoa não tem dinheiro para pagar a vista. Isso é muito triste porque a pessoa está parcelando uma coisa que vai acabar em dois minutos, que não é nem chocolate, na verdade, aquilo, e que está se endividando por aqui, por aqui lá. Por quê? Porque, às vezes, tem vergonha de não dar para o seu filho, para o seu sobrinho, um ovo de Páscoa. O que os outros vão pensar? O que o meu filho vai achar da gente? Em vez de ter um hábito educacional dentro de casa, de saber já como são as coisas. Então, assim, a mãe, o dia das mães hoje, que é aí, não é aqui, né? É um dia comercial. Então, vocês podem notar que a frequência não é uma coisa universal, né? Ah, mas o Natal é. Sim, o Natal é, mas segundo o ser de luz, nem Jesus disse a nós isso já em comunicações telepáticas, e já foi transmitido isso, que ele nasceu no dia 25. Então, em dezembro. Então, assim, gente, então, são dias colocados por alguém, por alguém, né? E dali em diante aquilo foi crescendo. Veio o âmbito comercial e também, eu acho que coloca um lado distorcido das coisas. Aliás, esse coisa do dia das mães, que é muito mais que o dia dos pais, né? Porque mãe é mãe, né? E não porque eu sou do gênero masculino. Não, não é isso. É a observação mesmo que os seres de luz passam pra gente, que é a observação da desigualdade sem nexo, sem sentido nenhum, né? Eu, por exemplo, não me senti nada menos do que a Luciana, quando a gente teve as duas filhas, do que ela. A única coisa é que ela teve a gestação, e eu não tive, mas eu curti e cultivei a gestação da mesma maneira do que ela, né? E não me vejo tão participativo ainda da vida das minhas filhas, mesmo adulta, quando se precisa, quanto a mãe. Talvez mais, talvez menos, não interessa, mas interessa que eu não vejo diferença nenhuma. Então, se eu posso ser assim, uma mãe, por que nós temos que pensar isso do resto do coletivo, né? Então, não está na questão de mãe é mãe, pai é pai, está na intensidade, a questão está na individualização de cada pessoa, né? É ela que vai fazer ser alguma coisa pra alguém, é se posicionar com alguém. É ela que vai fazer, né? Não é ter um gênero feminino e ser mãe, ter um gênero masculino e ser pai, não é verdade? E isso, com o dia das mães, as pessoas falam, nossa, vamos comer ao dia das mães. E tem muitos filhos que comemoram o dia das mães, faz festa, e tal, no dia seguinte está xingando a mãe, né? No dia seguinte está maltratando a mãe. No dia seguinte está lá sentado, com a bunda na cadeira, né? Vindo a mãe fazendo as coisas, e não tem aquele, às vezes uma mãe mais idosa, né? Uma mãe com problemas de saúde, e não tem nem a noção de chegar e falar assim, poxa, pera, ô mãe, tenho mais vitalidade, caramba, deixa que eu faço, né? Então, não adianta comemorar o dia das mães e depois ter um comportamento completamente contrário nos outros dias, né? Todo dia é dia da mãe, todo dia é dia do pai, todo dia é dia do ser. E a gente precisa começar a pensar mais nisso, onde a gente tem que tratar o nosso companheiro, nós temos que tratar aquele que nos veio ajudar, que é todos aqueles que estão em volta de você, aqueles que não veio ajudar na nossa encarnação, a ver ele como nossa parte. Por isso que os seres de luz falam tanto pra gente, né? Não julgue porque você está se julgando, não maltrate porque você está se maltratando, né? Não odeie porque você está se maltratando, você está se odiando. Então, se você amar as pessoas, se você ter aceitação plena com as pessoas, você vai se aceitar, você vai viver melhor. E essa é a nossa parte aqui. A gente veio aqui pra ser feliz, a gente não veio pra pegar pecado, a gente não veio, não veio. Aqui não é como se diz no espiritismo aí, o mundo de expiação, não. Isso daí é porque o plano aonde foi resgatada essas informações, que sim, foi resgatada no éter, mas foi no éter aqui embaixo, dentro ainda do plano da matrix etérica. Ok? Estamos aqui, matrix etérica, aí o plano superior. E foi colhido aqui essas informações. Óbvio que aquelas pessoas, aqueles seres com muito boa vontade não sabiam na época disso. Mas hoje já se sabe. mas um pouco se divulga. Então, não é um mundo de expiação. A gente veio aqui pra ser feliz e nós hoje que estamos encarnados aqui, estamos sendo pioneiros de uma grandíssima mudança. Vocês não estão notando as diferenças que esse planeta está tendo? Vocês não notam a diferença, por exemplo, como a pandemia que teve? O côncavo e o convexo? Ou seja, tentaram aprisionar e não seguraram isso que está se abrindo de qualquer, de todas as partes, onde tentando se fechar as portas de um lado e estão se abrindo portas de outro, onde muitas pessoas resgataram, se enxergar, de ver como é ser humano, de respeitar a sua liberdade, de reivindicar a sua liberdade, que ainda não tinham notado isso. Essa pandemia foi ótima para certas pessoas. Elas puderam reivindicar a sua liberdade, o seu direito de falar, o seu direito de agir, o seu direito de ir, ir e vir. Então, assim, nós não estamos aqui no mundo de expiação. Nós estamos aqui, sim, viemos aqui para ser feliz, viemos aqui para cumprir missão, cada um a sua, e missão, não estou falando coisas grandiosas, não estou falando só aqui de eu me apresentar aqui perante a vocês, a um público, a um público, hoje eu sei que não está com mil pessoas, hoje está baixinho, é dia das mães, e só está o Rogério aqui, eu sei disso, eu compreendo, mas onde a maioria das nossas lives dá mil pessoas para cima por domingo. Não é isso, não é só isso, missão. Nossa, essa é a nossa missão, ok, e a sua, a sua pode ser de, talvez, ser de cuidar de um cachorro, ou a sua ser um bom, uma boa pessoa que conselhe um amigo quando ele precisar, quando ele pedir, então as nossas missões, elas são micro e macro dentro do nosso próprio mundo, dentro da nossa própria encarnação, e isso faz com que a gente cumpra aquilo que a gente veio para cumprir, e não aqui para viver para sofrer, e nem pagar os nossos pecados, e nem descontar os nossos carmas, a ciranda do karma, já acabou, já foi falado isso, então assim, hoje nós estamos renovando, seres que estão desencarnando hoje, e que, como a terra, ela está indo, ela já gaia, a consciência gaia, que é o planeta, que o corpo dela é o planeta Terra, porque o planeta Terra tem uma consciência, como você tem esse corpo que você está habitando, e você tem a sua consciência, gaia, ela já está na quinta dimensão, então poucos vivem, na quinta dimensão, na quinta dimensão, alguns vivem na quarta dimensão, alta, alguns mais vivem na quarta dimensão, baixa, mas todo mundo já saiu da terceira dimensão, temos o vídeo aí, para quem não sabe, temos o vídeo aí, em primeiríssima mão, a primeira canalização, eu acho que no mundo, foi da Luciana, divulgando que nós tínhamos entrado na quarta dimensão, então nós saímos disso, e esses seres que estão desencarnando, aqueles que não estão ainda frequencialmente preparados, eles não vão reencarnar no futuro próximo, aqui na Terra, eles estão indo para outros planetas, eles estão indo para outros universos, então, porque os múltiplos universos são gigantescos, então não é a Terra, não existe só a Terra para isso, e isso significa que nós estamos progredindo, na evolução da consciência coletiva, que nós, como micro, somos o macro, então, nós estamos evoluindo no coletivo, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, esse papel, esses tempos que nós estamos vivendo hoje, é tempos de grandes mudanças, e mudanças rápidas, assim como a internet, a internet está muito rápida, ela mostra muita rapidez, na entrega das informações, essas tecnologias, cada dia que passa, é uma atrás da outra, até os médicos, se eles não estão atualizados, eles precisam se atualizar, e eles não estão se atualizando, então estão ficando para trás, mas aqueles que estão se atualizando, estão vendo quanta informação está chegando para eles, tudo está sendo muito rápido, porque o tempo está deixando de existir, o tempo está diminuindo, o que era 24 horas, hoje é 16, a ciência mesmo fala sobre isso, então, o que nós achamos que é 24, se tornou 16 horas, porém o tempo é relativo, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri